Energia positiva a todo mundo, mãozinha pra cima, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer É desse jeito, aqui eu já começo no caminho, não sei se esse é o MC ou é o Robinho, mas aí neguinho Eu vou ter que zoar, então é certo que esses caras aqui não vão aguentar Mas aí cê sabe que eu não fico de enrolação, pra acabar sempre com esses dois cuzão Mas aí neguinho, não posso nem falar terceira, é certo que o rap é sempre segunda a sexta-feira Ai, puta, presta atenção como é que eu faço, rap é escasso, tá ligado, vai ficar só nos pedaços Que é desse jeito, sem caô, cê tá ligado, mano, agora olha quem falou Robinho, por isso hoje cê vai tomar rolinho, tá ligado, truta se é menininho Meu parceiro na moral aqui é o experimento, seu nome é zero porque seu talento tá assim Eu sou o zero, não, o zero de talento, eu falo pra você que eu sou o zero do momento Tá ligado, vou falando aqui, a gente tem conteúdo, não sei o que vocês tão fazendo aqui É desse jeito, falo pra você que eu sou o zero, mas daqui a pouco vocês vão parar no cemitério É desse jeito que vamos desenrolar no Aqui não é Robinho, mas o freestyle cê não aguenta Aqui não é Robinho, é Ronaldo, mas hoje nós que ganhou penta Sabe por que não manda, eu chego só no freestyle Oi, tá ligado, passa aqui é somente detalhe no detalhe Isso é detalhe no detalhe, bagulho improvisado Então respeita aqui que sua morte vai ser bem detalhado Sabe por que eu chego aqui cortando os dois cabaços Oi, tá ligado, passa aqui você agora, eu desço aço Você fala de teta, só que aqui nós te impede Você rimando, é tão ausente quanto o Fred Pique, fica de fone, mas aqui você não é clone É certo que o Rodofeio, esses dois piquem um ciclone Ah, mano, é desse jeito eu vim pra falar É tão ausente quanto o Fred, você nem no banco tá Comédia, hoje eu vim causar sua tragédia Tá ligado, mano, que cê só quer fazer média Desse jeito eu vim falando que vocês falam muito Falam de futebol, que porra é essa, não é o mundo Ha, já tá, vai embora, vai agora, já tá na hora Ha, tá ligado que minha rima é foda A minha rima aqui é foda E você aqui se rende, nós fala de futebol Porque de rima você não entende Sabe por que não manda, eu parto aqui somente pra resposta Que o bagulho é muito louco, eu me parto, eu não tenho proposta Quase Legal É o segundo round, terminou, começa a pular com a voz Isso é aquela energia, família, é aquela energia, é aquele clima, família Vamo, vamo Certa as fitas aqui parceiro, aqui eu vou além O seu talento e no tamanho cê é Opa, até trazem, nem importa muito Bagulho é muito louco, parça, aqui somente eu tenho conteúdo Sabe por que parceiro, no frio sou fritaleiro Se cê tirar uma foto e três pro quarto cê parece corpo inteiro Cê entendeu meu mano como se faz Bagulho é muito louco, parça, aqui agora é sagaz É bom rapaz, bagulho aqui é soldado de nova era Tu tá ligado parça, que eu não fujo de uma boa guerra Fala blá blá blá, mas não fala nada Falo pra você que isso aqui não é uma palhaçada Tá ligado, vou falando aqui, você faz muitas rimas Mas não improvisa É desse jeito que eu falo pra você voltar pra casa Que agora já tá tarde É desse jeito A truta, aqui você numa pina Sua peita é piracicaba, mas sozinha é da China Presta atenção, cê tá ligado então Porque cê é falsificado, igual genão Se diga truta, cês tem muito o que aprender Não sabe o proceder, não manja no R.A.P Cê tá de sorrisinho, capaço Vai morrer, dando risada Porque não passa de um escasso Você fala de China ou vacilão Só que ele é atualizado Pique tecnologia do Japão Então você vai vendo, você vai entendendo E é certo que você vai se rendendo Mas acabo com esses dois freguês Você rimou, opa Foi a melhor rima que tu fez Mas aí, irmão É desse jeito que eu faço É certo que na rima, moleque, já esculacha Já esculacha Mas aqui cê não é gorila Já que é jabão, parto Piso no selo, pique, gol de zila Sabe por que, meu mano? Bagulho é mais insano E tá ligado, parça Cê faz uma rima boa só por ano Se você é o gol de zila Você é uma mentira Falo pra você que você não sabe rimar Na próxima vez, não fale uma palavra É desse jeito que eu falo pra você Agora você tá a ponto de se fuder A minha rima é simples Mas eu acabo aqui É desse jeito que o beat para aqui Ah, tudo é namorar Cês não tão com nada Bagulho é muito louco Cê não manja na levada Namora, meu mano Aqui eu venho no enredo Hoje eu mato o saci E o MC Brinquedo Tá ligado, tudo é que não tem caô Cê tem que aprender a fazer o fi Que é com amor Cê tá ligado, mano Cê vai sentir a dor Cê tem que aprender o bagulho Porque cês tão com o dor Você fala de... Aí, ô MC Brinquedo Você só falou a seira Uma pena que eu tô rimando com vocês Só de brincadeira Mas aí, irmão Olha só Acabo três e dois burguês Cê apanha todo mês Tá louco, hein, DJ Por que adianta Se muita tecnologia Cê não sabe usar, DJ Cê tá de brincadeira comigo, hein O jornal é tecnologia Do Jabonha Saudários os dois tocadiscos O DJ fala Tinha o microfone aqui, ó Ui O povo não entende nada, né, mano Os caras correntes Nossa, os caras Trinta segundos Tá louco Rapaziada, cês ouviram Vocês ajudam a decidir, certo? Barulho pra Jornal e Zero Uou Barulho pra Polaco Cardoso Uou Eu errei o nome do mano de novo Vai lá, hein Jornal e Zero Uou Polaco e Cardoso Uou Por vocês Tá dando Jornal e Zero Certo? O jurado decide se tem terceiro Ou se tem Jornal e Zero Ou se tem Cardoso e Polaco Três Dois Um Olha, esse palito é muito doido Três Dois Um Jurados Terceiro round Porque é um voto Empatou E o terceiro round Um voto para cada Parou aí Pra ver que começa o terceiro Chamou a responsa É o seguinte É o terceiro round Família Espero que esse microfone Fique desse jeito agora Vamos orar Jornal e Zero na volta Na resposta Polaco e Cardoso Já foi Já mudou Tentar arrumar outro Mas enfim Vamos que vamos É o terceiro round Quem quer que seja Violento, sangrento Grita O seu crânio Fica É o terceiro round Com esses dois rapaz Uma pena A plateia quer ver vocês Apanha mais Mas aí meu mano Eu sempre vou fazendo E acerto cada dia Mas eu vou desenvolvendo Porque Escuta o seguinte Não era o Robinho Esse daqui parece o filho do Smith Mas aí neguinho A rima tem que até gastar Então cê sabe nessa fita Que a gente tem que zoar Mano na moral Cê não representa Meio na canela Mano na moral Cê aposenta Cê tá achando Que cê é pique jogador Mas aqui você não representa Tá de tiração parceira Então só tenta Lamenta Bicho tá devagar Igual suas ideias lenta Veja como eu faço Aqui devagarinho Porque aqui eu vou sem dor Pra matar os famosinhos Você tem demência O que você tem Eu falo pra você Que não importa A aparência É desse jeito Que eu falo pra você Você é o covarde Ele é o chocaneiro Mantenha o seu respeito Que eu vou falando aqui Aqui é uma batalha Uma chacina O mundo não importa Eu falo que Eu vou assassinar os dois É uma bala Na cabeça dos dois Certas fitas aqui Parceiro Aqui eu intercalo Então me chame de nog Que cê vai apanhar Igual o Lucas Carlos Cê entendeu meu mano Como chegar aqui Bagulho é muito louco Quarta que é sessão aqui de free Sabe por que meu mano Aqui tu tá iludido Se fosse batalha de feiura Tu já tinha que perdido Sabe por que meu mano Que eu chego somente aqui no free Que o bagulho é muito louco Porta meta Irmão Luiz Não tá né Então Eu falo pra esse aliado Não me falam assim A diferença que eu sou respeitado Pelo que eu faço É isso Cê não entende Por isso que sempre Cê fica preso na mente Ah meu parceiro A rima que é capreira Cê tá ligado então Que a rima é mais ligeira É desse jeito mesmo E não tem caô Você é respeitado sim Só pelos seus parceiros A minha palavra É só um detalhe A minha rima Acaba com a sua É desse jeito Que eu falo pra você Eu posso ter errado Mas quem não tem Sua primeira vez Bagulho é muito louco Passa Deixa eu te falar Tu fala tanto rato Tô rimando com F5 MCK1 Sabe por que tu é meu fã Deixa eu te explicar Que o bagulho é muito louco Aqui já sequelou Aqui no frio Ha 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 Ye ye Ha 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 O baratino falou Que o irmão era bonitinho ali Deu uma maquiada Pra falar que o irmão Era bonito né Nós pegamos Nós ouvimos É foi falha Família vocês Ouviram vocês Estão ligados Pela ordem Barulho para Polak e Cardoso Barulho para Zero e Jonão 1 a 0 Zero e Jonão Jurados em 3 2 1 Zero e Jonão Jornão 1 Drogados voltando E você pra lá 2 a 1 Zero e Jonão